Eu achava muito lindo o turbante, tinha muita vontade de usar e dizia, eu não sei usar. Aí eu parei e pensei, como eu não sei? Não, vou aprender, né? Pesquisei, procurei saber como se usava, procurei saber por que as pessoas usavam e passei a aprender. E hoje consigo fazer essas oficinas, principalmente para as crianças. O turbante, ele veio da África, né? Juntamente com os escravos. Mas hoje, assim, é uma peça do vestuário que, assim, a cada dia mais está sendo mais usado, né? Não tem regras para usar, pode usar homem, mulher, menino, nada disso que só negro pode usar, tá? É uma peça para todas as idades, todas as cores e etnias. O turbante combina muito com um brinco grande, um polar grande, um óculos grande, né? A gente costuma chamar turbante de coroa. Só um pedaço de tecido e um espelho, é o suficiente. Vai ficar bonito e já dá para você sair e mostrar o empoderamento.